Ó o suíço Apenas que o seu alianco O seu alianco Vai tomar no tito Alianco Elas que o seu alianco Vai tomar no tito Não vai tomar no tito Toma numa tôm Elas que o seu alianco во eBay Elas que assaltarão O mundo de tudo Com a lazare e pu-pu-pu Eu estou mais focato, menino Se eu, se eu Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostaram Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostaram Alô, Marcelo, Cris, ele faria as crianças de minha irmã Chega o abraço, deixa a versão do quadro Eu já vou ouvir E balançando, 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 balançando Abeludo do forro, bota mais uma aí composta Chama, chama